Ó, tá chato! Fala! Não, tira, tira a coisa, não vai vir agora. O shape inteiro. Shape com... Insano, assim. Claro. Tá vendo esse shapezinho aí? Aí... O shapezinho aí... É o que fez isso aqui coelhão, ó. Encosta aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá ligado? Babaca aqui, ó. Seu otário. Vai lembrar desse vídeo. Seu otário. Eu tô de olho. Mostra do céuzinho, do céuzinho. Tá vendo? 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 Não, pra cá aqui, assim. Não, não. Assim. Não, força, né? Abre a dorsal. Isso. 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 Épor! Caralho! Caralho, viado, sem neurose, viado Mano, eu tô fraquinho de abdômen, sem neurose Fraquinho Minha falta de novas, minha falta de novas Caralho, viado